Agora eu tenho o prazer, um dia muito lindo, de convidar duas pessoas que eu tenho um interesse muito grande em divulgar, Padre Zezinho e Padre Antônio Maria. A canção maravilhosa fez parte da campanha da Vila do Parque. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente, que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sol de ternura, com cheiro e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todos. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que o casal seja um sol de amor. Abençoa, Senhor, a minha mãe. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Do seu firmamento a estrela que tem maior Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um sol de ternura com cheiro e calor Que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, as famílias também Obrigado.